As melhores opções em ferramentas estão na Léo. Esse nível é excelente para fazer medições precisas. Pode ser utilizado tanto na vertical quanto horizontalmente. Possui um álcool de alta visibilidade, que nunca seca. Corpo de alumínio e anéis feitos em aço. A maior variedade de ferramentas você encontra aqui na Léo.